Pula o cinto, não é pra pular o cinto. E põe o cinto pra dentro do carro, não vai aí. Tem outra perna, jumento. Ai, perdeu o cinto. Ô, jumento. Guardihan. Você vai embora, que dia, meu Pedro? O ano que vem? Ô, peraí, esqueci de fazer uma pergunta pra cá. Peraí. Não, para, para ser. Pode fumar, que é coisa de escola. Tá, então vai. Você já assistiu a um programa? A galera do Dinâmico sempre num programa. Você foi, mano? Eu fui. Programa de quem? Eu lembro que você era da Hebe, você era do Luz. Dinâmico... Não, não, não. Era CQC. CQC? CQC, não era? Você não foi? Fui, lógico que fui. Seu c... Juro por Deus. Só assim, um abraço pra galera do Dinâmico. Norte, mano. Galera do Dinâmico Centro de Bauru. E o João Pedro, esse filho da puta, deve estar aí no meio das mulheres. Fui, fui. Dinâmico Centro, CQC. CQC foi. Foi segunda e terça agora dessa semana. Foi, velho. Fui mesmo. Então é nóis, então. Olha, amanhã você achou assim, dentro daquele roteiro. É nóis, hein? Vai naquele bancário de novo, João Pedro. Amanhã não vai no roteiro de novo? Não, não. Ô, cuidado com a sua mãe. De boa, hein? De boa, hein? Fecha a porta aí, filha da... Fecha a blusa aí, então. Senão a sua mãe vai perceber. De boa, hein? Então fecha aí, então. De boa, hein? Vai lá, vai lá. Vou rodar de fora. Olha que medo. Fecha... Boa, caralho. De boa. É de fora, jegue. Aí, essa mesmo, essa mesmo. Vai, vai. Vai, cara. Olha a cara dele. Fecha a porta. Vamos juntinho, meu. É em todos, viu? Vai, encarravo. Não. Vai, lazareto. Fecha a porta e entra lá pro lugar. Nossa, quebrou a porta isso. Não, pera aí. Vamos filmar, né? Olha o Dorjina. Tizou na cabeça do cachorro. Tchau.